Bom, quem me conhece, eu sou Alexandre Arbieta, sou professor aqui do Instituto de Matemática. Então, hoje eu vou falar sobre a ferradura de Esmeio, que foi introduzida pelo Stephen de Esmeio, matemático americano, ganhou a Pendelia Fields, não só por isso, mas por outros trabalhos também. E, bom, a ferradura de Esmeio é um objeto bastante importante no estudo dos sistemas dinâmicos. Então, vou começar falando o que se estuda nos sistemas dinâmicos. Essencialmente, a gente tem dois objetos, a gente pode ter uma transformação. Uma transformação contínua, diferenciável. M, aqui, você pode supor que é uma superfície do RN. Então, M, você pode supor que é uma superfície do RN. Em geral, vamos supor que ela é compacta, isso ajuda bastante. Então, por exemplo, você pode supor, por exemplo, que é uma esfera no R3, você pode supor também que é um toro, talvez, no R3, ou um bitoro, tanto faz. Então, você tem uma transformação e a ideia é que você tem uma transformação que vai da superfície nela mesma. Então, dado um ponto na sua superfície, ela vai te produzir um outro ponto na sua superfície. Só que agora, como esse ponto mora na mesma superfície, você pode iterar de novo a aplicação F. Então, ela vai te produzir algum outro ponto, que vamos chamar de F2 de X, que é F composta com F. E assim sucessivamente. Então, dado um X, você vai ter o que a gente chama da órbita de X, ou talvez a órbita futura de X, que seria esse conjunto de pontos. Ou seja, você vai iterando, você vai aplicando a transformação F várias vezes, certo? E isso aqui a gente chama da órbita do ponto X. Então, um dos objetivos é você tentar entender como é que são essas órbitas. Ou ainda, você tentar entender como é que esses conjuntos particionam a sua superfície, por exemplo. Bom, outra possibilidade é a seguinte. Outra possibilidade é também o estudo de fluxos. Dessa vez, um fluxo é uma família a um parâmetro de transformações. M, de novo, é uma superfície. Você pode supor que são difimorfismos, por exemplo. Mas tem alguma propriedade. A propriedade é que o Φ de zero tem que ser a identidade, certo? E o Φ de T mais S tem que ser a composição de Φ de T com Φ de S. Isso significa mais ou menos o seguinte. Significa que você entende o parâmetro T como tempo. Isso significa que, dado um ponto X, você entender o que acontece com ele no tempo T mais S é equivalente a você entender o que acontece com ele S unidade de tempo primeiro e depois pegar o resultado e tentar entender o que acontece T unidade de tempo depois. Então, essa é a propriedade da definição de um fluxo. E, de novo, a órbita de um ponto X nada mais é o conjunto sobre todas essas aplicações Φ de T do ponto X. Repara que aqui a gente pode ter um parâmetro T negativo. Aqui também, se a transformação F for inversível, eu poderia colocar aqui F⁻¹ de X, F⁻¹ de 2 de X e por aí vai. Então, talvez vamos chamar isso aqui de órbita positiva e a órbita de X seria esse conjunto. F⁻¹ de X é X, F⁻¹ de X, F⁻¹ de X e por aí vai. Tá bom? Então, de novo, aqui a gente tem uma partição do espaço de novo, se você supõe que isso aqui são difemorfismos. Então, isso aqui particiona de novo a sua superfície, só que dessa vez ela particiona por curvas, essencialmente, em vez de ser por simplesmente um conjunto discreto de pontos. Quer dizer, um conjunto de pontos é numerável. Dessa vez você tem uma curva porque está parametrizado pelo tempo R. Bom, é claro que é fácil, você já deve ter deparado com vários difemorfismos, mas talvez seja uma pergunta interessante. Existem fluxos? E existem, e a grande maioria provém de soluções de equações diferenciais. Então, você tem um campo de vetores na sua superfície, e aí você pode pegar a equação de primeira ordem autônoma, uma equação diferencial ordinária, certo? E aí, sobre hipóteses de irregularidade do campo, por exemplo, se o campo é C1 e a superfície é compacta, então, os teoremas de existência e inicidade dizem o seguinte, dizem que, dado um ponto X0, existe uma única curva, existe uma única curva gama, que tem a seguinte propriedade, tal que no ponto zero, no instante zero, ela vale o ponto X0, e ela resolve a equação diferencial, ou seja, quando você deriva no tempo T, isso aqui é exatamente o campo no ponto gama de T. E aí, então, simplesmente o seu fluxo, você define simplesmente o FI de T de X0 como sendo exatamente esse gama de T, que obviamente depende do X0. Então, toda a equação diferencial ordinária, com o campo Lipschitz ou C1, tanto faz, numa superfície compacta, ela produz um fluxo. Então, você tem um monte de exemplos aí, de fluxo. Bom, na verdade, talvez, você pode visualizar isso da seguinte maneira, por exemplo, se você está no Rn, então, imagina que você está no aberto do Rn, então, na verdade, em cada ponto você tem um vetor, sei lá, alguma coisa assim, não sei, você tem vários, por cada ponto você tem um vetor, e aí uma solução dessas nada mais é do que uma curva, que é sempre tangente, que é sempre tangente a esses vetores. A mesma coisa numa superfície. Você tem vários, sei lá, vetores no espaço tangente sobre a superfície, e aí, de novo, a solução é uma curva que é tangente, sei lá, aquela tangente a todos esses vetores. Então, a gente tem esses fluxos, temos o difemorfismo, temos a noção de órbita, e o nome órbita é porque, bom, talvez tenha um exemplo clássico, que é você pode pensar, talvez, que o sistema solar é regido por alguma equação de diferença ordinária, então, sei lá, você tem o Rn por aqui, o R3, e, por exemplo, você tem alguns pontos, que eu vou colocar como uma bola gigante, que é o Sol, que, por algum acaso, a gente supõe que a órbita dele está parada, você tem, por exemplo, alguns planetas, planetas que eles descrevem órbitas elíticas, ao longo do, em torno do Sol, mas tem outros, você pode ter, por exemplo, um mini asteroidezinho aqui, que ele fica vagando, sei lá, não sei onde é que ele vai, tem vários tipos. Mas o nome órbita talvez vem dessa ideia, de onde as equações foram muito usadas, para tentar entender esse movimento planetário. E aí o que acontece é o seguinte, você tem, por exemplo, os planetas, eles descrevem, no modelo ideal, uma órbita periódica, no sentido que ela vai evoluindo, evoluindo, conforme o tempo, depois ela volta no mesmo lugar. Então, a gente diz isso, então a gente diz que, no caso de difimorfismo, então, um ponto X é periódico, se existe algum iterado N, tal que ele volta a ser ele mesmo. Ou, no caso de fluxos, a mesma coisa, ou se existe um certo tempo T, tal que o ponto ele volta a ser ele mesmo. Tá bom? Então, bom, e aí, de certa maneira, você pode esperar, assim, é legal que você encontre órbitas periódicas, porque elas são as órbitas mais simples. existem sistemas dinâmicos, que têm órbitas bem complicadas, por exemplo, a órbita talvez pode ser densa no espaço inteiro. Então, a grande pergunta é, bom, então, como classificar as órbitas? E aí, por muito tempo, por muito tempo, o pessoal até chegou a conjecturar, de que para a maioria, por mais que existissem exemplos, por mais que existissem exemplos de sistemas com órbitas densas, e etc., mas eles achavam que a maioria dos sistemas, as órbitas deveriam ser, a maioria das órbitas deveriam ser periódicas, num certo sentido. Então, deveria ter abundância de órbitas periódicas para a maioria dos sistemas. E isso foi baseado, isso é baseado num, numa classe de exemplos que são chamados sistemas morse de meio. Que é simplesmente o seguinte, bom, ou pelo menos um exemplo aqui. Imagina que você tem um toro, por exemplo, uma coisa assim. Então, imagina que você pega a função altura do toro e você pega um campo x, que é o campo, que é o campo gradiente, bom, com sinal de menos, tá? Então, o que significa isso? Isso significa que, por exemplo, em alguns lugares, você vai ter certos pontos de equilíbrio, que são exatamente os pontos críticos da função altura, mas na maioria dos casos, na maioria dos casos, a função altura vai estar, quando projetada no espaço tangente, a função altura, menos a função altura, vai estar apontando para baixo, então, quando projetada no espaço tangente, ela tende a criar um campo de vetores que decai, não é? E aí, o que acontece é o seguinte, acontece que a maioria das órbitas, ou elas são, não necessariamente periódicas, mas estacionárias, ou seja, elas ficam paradinhas, e as outras, essencialmente, elas vão, para essa, elas vão cair, em alguma dessas órbitas periódicas, ou singularidades, que a gente chama, tá? Então, então, se acreditava, né, que, bom, a pessoa se perguntava, se a maioria dos sistemas eram assim, ou seja, a maioria dos sistemas deveriam, deveriam, o conjunto, o conjunto, onde, que contém a parte sintótica, ou seja, onde a maioria das órbitas, as órbitas vão, deveria ser formada por órbitas periódicas, essa era a pergunta. Bom, e aí, bom, então, isso ficou por muito tempo, né, mas, é, o que aconteceu foi que, existia, dois matemáticos, né, estudando uma equação, que vem da engenharia elétrica, é, observaram que a equação, exibia, um número infinito, era uma equação física, né, mas exibia, um número infinito, de órbitas periódicas, né, só que a prova deles era analítica, então, a prova era um pouco sensível a, a, a perturbações, no sentido seguinte, no sentido que se você muda um pouquinho a equação, você teria que refazer todas as contas para checar de novo se existem ou não as tais órbitas, as infinitas órbitas periódicas, etc., e aí entra o esmeio, quando eles, eles mostram o trabalho para ele, ele vai, ele vai analisar, né, e, e aí ele usa um truque, um truque famoso, né, em, é, na teoria de, na teoria qualitativa do sistema genômico, que é o seguinte, né, toda vez que você tem uma órbita periódica, vamos supor que você tem uma órbita periódica para um fluxo, por exemplo, né, tá, então, é, o matemático Henri Poincaré, ele desenvolveu o seguinte método, ele dizia, olha, eu posso, pega um ponto qualquer, né, da órbita periódica, e passa uma seção transversal, né, a direção do fluxo, ou seja, então, é que o campo, ele é transversal a essa seção transversal, a essa seção, aqui está uma, então a gente tem uma seçãozinha, meio que transversal, então o que acontece, por continuidade do fluxo, né, já que esse ponto, ele vem parar aqui mesmo, então, então quer dizer que se eu pego uma, uma vizinhança um pouquinho menor, talvez, né, nessa seção transversal, qualquer ponto, né, que está nessa vizinhança, né, por continuidade, né, a órbita dele vai ficar perto aqui da órbita periódica, não tem por que ser periódica, mas eventualmente ela vai ter que bater, né, na seção transversal original, tá certo? Então quer dizer o seguinte, então quer dizer que, esse mapa, então vamos chamar isso aqui de Y, isso aqui então, esse aqui vai ser um P de Y, tá, então a gente tem um mapa, agora um P, uma transformação, que vai, vamos chamar isso aqui de sigma zero, esse aqui de sigma um, né, que vai de sigma zero até sigma um, que é chamada transformação de Poincaré, tá, associada a essa órbita periódica, tá, a órbita periódica aqui é esse X zero, tá, e aí, bom, por que que o Poincaré desenvolveu isso? Porque ele se observou que, várias propriedades que você tem do fluxo, podem ser recuperadas por esse mapa, por exemplo, imagina que você tem, é, é, um ponto periódico por esse mapa, de período 2, então, por exemplo, imagina que é o próprio Y, então quer dizer que, o Y vai parar aqui, né, que é o P de Y, só que depois, o P2 de Y é ele mesmo, né, imagina por exemplo isso, tá, então, o que que você conclui? Você conclui, bom, então por definição, quer dizer que esse ponto, né, ele continuou vagando por aqui, por algum lugar, né, e eventualmente, né, ele voltou pra cá, né, certo, então significa o seguinte, significa que essa órbita de período 2, né, dessa transformação, dá origem, né, a uma órbita periódica do fluxo também, então, qualquer órbita periódica da transformação de Poincaré vai dar origem a uma órbita periódica do fluxo, em particular, se você, se você observa, né, que a transformação de Poincaré tem infinitas órbitas periódicas, então o fluxo também tem infinitas órbitas periódicas, tá, então, então esse é o mapa de Poincaré, e aí o Ismail, ele decidiu pegar, então, o modelo que ele tinha, as equações lá do, né, que ele tinha, e tentou traçar o mapa de Poincaré, né, de uma órbita periódica lá, que ele escolheu, e ele encontrou o seguinte, o seguinte, é, comportamento, né, então, de novo, então, então, ele pegou uma espécie de órbita periódica, aqui, pegou um quadradinho, né, e começou a ver qual que era a evolução desse quadradinho, né, então, o que ele observa é o seguinte, bom, essencialmente o que aconteceu com esse quadradinho, vou colocar ele um pouquinho maior aqui, tá, então, o que aconteceu com esse quadrado, ele viu que ao longo do tempo, né, ocorria uma pequena, ocorriam certas contrações, né, na direção, nessa direção aqui, horizontal, e certas expansões na direção, é, vertical, então, por aqui ele já estava uma coisa mais ou menos assim, né, tipo, o tempo está evoluindo, então, por aí que ele está mais ou menos assim, quando chega por aqui, né, ele, ele continua a sofrer, né, essas, essa contração, e essa expansão, só que também ele começa a sofrer um pouco de uma espécie de, é, bom, tanto, tanto faz, vamos colocar assim, ele começa a sofrer, uma certa rotação, então, acontece uma coisa assim, uma coisa assim, então, você, imagina que ele conta, e, bom, as coisas vão evoluindo, ele vai rotando cada vez mais, e, bom, você, bom, o que acontece é que no final das contas, né, você, o que ele vê é que ele volta de uma certa maneira, tá, com um desenho mais ou menos parecido com esse, depois a gente vai ver que não importa muito o desenho, tá, ou seja, ele meio que traçou como é que era o, o mapa de pão em carreira desse quadrado, e viu o retorno, né, então, isso aqui é a imagem, isso aqui seria uma imagem, né, isso aqui é um quadrado Q, isso aqui é a imagem P de Q, observa que, como eu falei, não necessariamente esse quadrado vai dentro dele, né, ele pode sair um pouquinho, tá, então, bom, e aí ele ficou meio curioso e começou a analisar esse tipo de figura, então a primeira coisa que ele fez foi a seguinte, bom, vamos, vamos fazer uma coisa mais simples, vamos, vamos supor que então, vamos pegar uma transformação que você pode, é, escrever a, a fórmula dela, né, supondo que, supondo que essa ferradura, né, ela é linear, aqui, obviamente o meu desenho está muito ruim, mas vamos supor que aqui de fato é um retângulo, ou seja, aqui tem uma contração linear, aqui também é um retângulo bonitinho, aqui são círculos mesmo, tá, então, então ele supôs que era linear, e, bom, ele começou a pensar sobre, sobre o que, sobre o que, essa figura, implicava, ou seja, como, como entender a dinâmica dessa, dessa figura. Outra observação é a seguinte, é que, mais ou menos de maneira análoga, se você faz o, o desenho para trás, se você vê a evolução para trás, que equivale a você ver como é que é a inversa desse tipo de, de aplicação, você vai ver que a inversa é uma coisa, mais ou menos assim, ou seja, as contrações e expansões são, são, você troca, da vertical para horizontal, bom, então, por incrível que pareça, esse modelo bem simples, essa é a chamada, essa transformação aqui, chamada ferradura de esmero, bom, pelo, pelo desenho, óbvio, tá, então, aí, é, então, tá, então, né, como, como tentar, é, a ferradura, né, bom, a primeira coisa que ele fez foi a seguinte, bom, se isso aqui é a imagem do, do P, né, e eu quero, é, eu quero ver, sucessivos iterados, então, a primeira pergunta é como, como deveriam ser, né, como é que eu seria o segundo iterado dessa, né, dessa figura, né, bom, você pode fazer a mesma coisa, você pode simplesmente, né, de novo, é, fazer a mesma coisa que o mapa está fazendo, né, com essa figura, então, o que ele vai fazer? Ele vai contrair na direção, né, vai expandir de novo na direção vertical, e vai, é, e vai sofrer essa rotação aqui, né, então, então, é de se esperar, né, de que o segundo iterado seja alguma coisa assim, então, você começa com uma cópia da ferradura aqui, né, porque, né, ou seja, esses dois carinhas ficaram, ficaram bem pequenininhos, né, só que eles também cresceram, eles cresceram e foram jogados, né, pro outro lado, né, então, por exemplo, essa parte de cima, né, ela vai aparecer aqui embaixo, né, então, ela vai aparecer aqui, alguma coisa assim, né, certo, e aí, então, bom, ela vai ter que continuar, né, dessa mesma maneira, e ela vai ter que se encontrar aqui, de alguma forma, né, tá claro, né, o desenho, simplesmente, né, você contraiu nessa direção, expandiu nessa e colocou de volta, tá certo, então, esse aqui seria o segundo iterado, né, bom, e aí ele observou, bom, e aí se eu aplicar o terceiro iterado, e etc, etc, o que vai acontecer? De novo, né, eu vou contrair todo esse negócio aqui, né, vou colocar aqui de volta, só que, na verdade, né, observa que essas partes aqui, essencialmente, ele não se importa muito, porque elas estão fora do quadrado, né, quero saber o que acontece dentro do quadrado, então, se você olhar o, 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 se você olhar, então, o próximo iterado, se aqui você ver quatro faixas, né, quatro faixinhas aqui, no próximo iterado, você vai ver oito faixas, né, depois você vai ver dezesseis faixas, certo, e você vai continuar esse processo para sempre, né, então, então, o que acontece no final das contas? Se eu iterar isso infinitas vezes, e pegar a interseção disso tudo, né, o que eu vou ter, na verdade, né, o que eu vou ter é uma espécie de, né, de conjunto de Cantor, né, nessa, nessa coordenada, né, multiplicado por intervalos, né, então, vou ter uma coisa assim, sei lá, um, não, seja, um conjunto de Cantor formado, só que com, por, por, por retas verticais, né, que vão até, daqui até aqui. E a mesma coisa para cá, né, se você olha a inversa, né, se você olha a inversa, né, então, né, se isso aqui é pena menos um, né, pena menos dois deveria ser uma coisa parecida, deveria ser uma coisa assim, né, e aí dá a volta aqui, bom, não está muito bom o desenho, obviamente, mas acho que dá para entender. E, de novo, né, se você continuar fazendo isso, né, infinitas vezes, né, e pegar a interseção disso tudo, que você vai ter dessa vez, né, um conjunto de Cantor, agora na vertical, multiplicado, né, por, né, por um intervalo, certo? Portanto, se você quer saber o que acontece, né, se você quer saber como é que é fazer esse processo de interação, né, para frente, né, e para trás, né, certo? Então, na verdade, o que você vai obter, né, pensa bem assim, né, por exemplo, se você faz, se você faz, é, a interseção desses dois, né, o que você obtém é, a interseção desse com esse, o que você obtém são quatro quadradinhos, assim, né, não é isso? Que é a interseção dessa, né, dessa, dessa reta vertical com essa, com essa, com essa faixa horizontal. De novo, né, se você faz agora, é, a interseção desses dois, então, o que você vai obter são 16 quadradinhos, você vai ter que intersectar, vai aparecer quatro aqui em cada um deles, né, e pronto, e pronto, se você intersecta esses dois, né, o que você vai obter, então, é um, sei lá, né, é um produto, né, de dois conjuntos de Cantor, certo? Então, essa foi uma das primeiras observações dele, que topologicamente, né, topologicamente, o chamado invariante maximal, ou seja, esse aqui é o conjunto, esse aqui você pode escrever, esse conjunto aqui, né, essa poeirinha aqui, vamos chamar de K, né, por um lado, ele é a interseção de todos os iterados, né, todos os iterados do quadrado, por definição, né, só que o que que é, o que que é a interseção de interação de todos os quadrados? Isso aqui é a mesma coisa, né, isso aqui são todos os pontos do quadrado, tais que, quando você aplica qualquer, né, pra qualquer n, qualquer iterado dele, ele continua dentro do quadrado, né, é outra maneira de você, é outra maneira de você, é, expressar esse conjunto, e por isso ele toma um nome, ele é chamado invariante maximal, ou seja, ele é o conjunto de pontos, né, ele é o maior conjunto de pontos, é o conjunto de todos os pontos, né, que você vai iterando, 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 e você nunca sai do quadrado, tá, e topologicamente isso aqui, então, é um produto de dois cantos, né, então, por exemplo, sei lá, por exemplo, se você pega esse ponto aqui, né, esse ponto não está na invariante maximal, por quê? Porque a imagem dele, né, vai embora, né, tá bom? Então, então, bom, então essa é uma ideia, então primeiro, né, então topologicamente, a dinâmica, ou seja, se tem alguma órbita periódica, ou seja, se tem alguma órbita que não, que vai voltar, em particular, ela vai ter que estar dentro do quadrado, né, então ela tem que morar aqui, então ele, né, então essa é a primeira observação. Tudo bem, mas isso só topologicamente, mas eu não sei nada da dinâmica em si, né, não sei como é que, eu sei que em qualquer ponto ele vai ficar transitando por aqui, né, mas eu não sei como, né, eu não sei como, bom, mas aí, então ele pensou mais um pouco, ele chegou à seguinte construção interessante. observa, né, observa o seguinte, observa que, é, observa que, todas essas interseções aqui que eu estou colocando são encaixadas, né, todas elas são encaixadas. Então em particular, em particular, né, a gente está aqui com a ferradura, né, em particular, se eu pego um ponto, né, naquele invariante maximal, ele vai ficar pipocando por aqui, né, por aquele conjunto de canto, só que sempre vai estar dentro desses dois, desses dois segmentos, né, porque ele tem a interseção encaixada. Então ele decidiu fazer o seguinte, ele falou, olha, eu vou apelidar esse segmento, essa faixa de zero e essa faixa aqui de um e vou criar a seguinte aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar a sigma como sendo, é, as sequências, né, as sequências formadas apenas por zeros e uns, tá, tá, indexados pelos, pelos inteiros, tá, então ele falou, bom, então eu vou criar o seguinte, vou fazer o seguinte, é, é, a seguinte aplicação, i, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto, né, vou pegar um ponto lá no, no invariante maximal, tá, e vou associar uma certa sequência, então quer dizer que eu tenho que pegar um pontinho, e associar uma sequência i de x, né, que é uma sequência da forma xn, né, com n e z, então quem, quem são os xn? né, ele falou, bom, já que, né, já que, é, esse ponto, né, conforme eu vou iterando, ele não pode fugir daqui, então todo iterado dele tem que estar ou aqui, ou aqui, então, então a, a ideia é natural, é o seguinte, né, então, então você faz a seguinte pergunta, então, quem é o x0, né, bom, o x0, você diz, ó, o x0, ele vai ser zero, tá, se o ponto x, né, ou seja, não tem interação nenhuma, ele tá, é, bom, talvez, bom, talvez vamos, só para não ficar muito confuso, vamos chamar isso aqui de i0, isso aqui de i1, tá, só para, então, se ele tá na faixa, é, vertical i0, i1, né, se ele tá na faixa vertical i1, tá, então, o primeiro elemento da sequência é bem fácil de ver, tá, quem vai ser o, quem vai ser o próximo, quem seria o x1, bom, é a mesma coisa, só que agora você faz a mesma pergunta, só que não para o x, e sim para o p de x, né, tá, ele vai ser zero, se o p de x, tá em i0, e 1, se o p de x, tá em 1, tá, e, bom, agora fica fácil ver como é que são os outros, né, então, o x2 vai ser a mesma coisa, vai ser zero, se o p2 de x, tá em i0, 1, se o p2 de x, tá em 1, e a mesma coisa para os negativos, né, então, x menos 1, né, vai ser zero, se p na menos 1 de x, tá em i0, e 1, se p na menos 1 de x, também tá em 1, tá, bom, e por aí vai, tá bom, tá, então, então ele, ele associou, então a cada ponto, com essa observação, né, que todos os pontos nunca fogem, né, desse quadrado, em particular tem que estar dentro daquelas duas faixas, então ele associa, então, esse mapa que está bem definido, tá, e, bom, a gente chama esse mapa de itinerário, tá, bom, aí, então qual pergunta que você pode fazer a respeito desse mapa, né, observa que o que você quer saber, né, é a dinâmica, né, a dinâmica de p, então a pergunta natural é a seguinte, se eu sei quem é o i de x, né, se eu sei quem é essa sequência aqui, né, então, então quem seria então o i do p de x, né, então a gente tem aqui, né, o i de x, como sendo xn, então a pergunta é quem é o i do p de x, né, certo, bom, então vamos ver, né, então, então vamos ver, é, veja, então, a gente começa se perguntando quem é o i, o i de p de x0, né, por exemplo, por definição do i, esse é o seguinte, por definição do i, isso aqui é zero, se esse ponto, né, tá no i0, ou 1, se esse ponto, né, tá no i1, certo, essa é a definição do i, né, é, só que esse cara aqui eu conheço, né, porque esse cara exatamente, né, é o x1, né, então esse aqui na verdade, é o x1, que por sua vez, né, é o que a gente chama de i de x1, né, certo, quem é o i, o i, né, de p de x agora, 1, né, bom, por definição, né, isso aqui é zero, se o p dele, né, mora em i0, ou 1, se o p dele, né, mora em i1, certo, né, é, só que p de p de x é o p2 de x, né, e esse cara eu sei de novo quem ele é, ele é o x2, né, então esse aqui é o x2, que também a gente chamou de, que é o i de x2, né, tá, bom, e agora, é, não é difícil ver, né, que na verdade, é, o i de p de x, né, nada mais é do que o xn mais 1, né, todos eles, né, eles se somam com uma unidade, tá, aí, então, aí, pra esse, pra essa, é, essa transformação que pega uma sequência e leva na sequência xn mais 1, ele deu um nome pra isso, deu um nome pra isso, né, e esse é chamado o operador shift, bom, acho que eu posso parar aqui, é, então o shift, que a gente denota por sigma, é, uma transformação que vai do espaço de sequência no espaço de sequências, que pega a sequência xn, e leva na sequência xn mais 1, tá, é, às vezes, em geral, é, quando você quer denotar alguma coisa, vê se faz o seguinte, por exemplo, é porque, lembra que essa sequência, ela tem, ela é uma sequência só que bilateral, né, então, às vezes, você faz o seguinte, você, por exemplo, ela é 0, 1, 0, 1, 1, 1, sei lá, né, só que aí, o que você faz em geral, é colocar, por exemplo, um chapéuzinho, pra dizer, que esse cara aqui é o x0, tá, então, por quê, né, porque se você escrever dessa maneira, né, quando você shiftar isso aqui, né, vai aparecer a mesma coisa, né, 1, 1, né, a única diferença que agora, né, que o chapéuzinho, ele foi parar no 1, né, tá, essa única diferença, mas tudo bem, mas isso é só uma observação aqui, de anotação, tá, se a gente precisar usar, a gente, a gente já tem, bom, introduzindo, então, introduzindo, esse, essa transformação shift, isso aqui é chamado shift, né, então, aquela equação ali, né, ela vira a seguinte, então, essa equação aqui, ela vira a seguinte, né, ela vai aqui, i composto com p, nada mais é do que shiftar o i, né, certo, então, a gente tem, essa equação, né, tá, e, bom, e essa equação é conhecida, é chamada equação de conjugação, tá, e ela é, e ela é importante na dinâmica, pelo seguinte, porque, imagina, por exemplo, imagina que, imagina que você, é, imagina que você tem uma órbita periódica, né, para o mapa, então, você tem, pn de x, é igual a x, tá certo, então, o que você vai ter, né, então, então, você diz, bom, então, quer dizer que, aplicando nessa equação, né, eu vou ter o seguinte, né, que, que, vai ser, então, i de p, n de x, né, certo, que vai ser, então, né, que vai ser, então, i de p, composto com p, n menos 1 de x, né, por definição do p elevado a n, só que agora, i composto com p, igual a sigma composto com i, né, então, isso aqui, na verdade, é sigma de i, composto com pn menos 1 de x, certo, bom, mas aí, agora, eu posso fazer a mesma brincadeira, né, com p, trocando, né, agora, colocando pn menos 2 de x, eu posso fazer isso várias vezes, né, enquanto, né, o n me permitir, e isso aqui, então, vai ser sigma na n de i de x, né, tá, então, a primeira observação, né, é que, é que, se você tem uma órbita periódica para o p, quando você aplica o itinerário, você obtém uma órbita periódica para o shift, né, e com o mesmo período, ou seja, com o mesmo n, né, então, essa é a primeira observação. Segunda observação, né, é que, se, né, então, agora, né, se, é, o i é inversível, então, vamos chamar de j, como sendo a inversa do i, né, tá, então, eu posso, então, posso aplicar, né, essa, essa, ou seja, posso aplicar de dois lados, né, o j, então, vou obter que, p composto com j, vai ser igual a j, composto com c, né, se ele for inversível, você pode inverter a equação, e agora, ao contrário, né, agora, quer dizer o seguinte, quer dizer que se sigma de x, sigma na n de x, foi igual a x, né, se você tiver uma órbita periódica, para o shift, então, isso vai acarretar que o j de x, é uma órbita periódica, né, para o p, né, certo, essa primeira observação, então, ele se deu conta, bom, então, quer dizer, então, que, se eu provo que o i inversível, né, então, a busca, né, por infinitas órbitas periódicas, né, para o mapa de Poincaré, é equivalente a você, é, achar infinitas órbitas periódicas, para o shift, tá, e isso é verdade, então, a primeira coisa que se prova, né, é que, de fato, esse i inversível, e o que está por trás da inversibilidade do i, é que vocês lembram que as iterações, né, levaram um conjunto de canto, só que, eu menti um pouquinho pelo seguinte, né, porque, em princípio, em princípio, é, o que eu falei, né, que, essas faixas começavam a ficar cada vez menores, né, e no final convergiam para um intervalo, não tem porquê, em princípio, mas aí que entra um fato importante, que depois ele se dá conta, né, que é o seguinte, lembra, né, lembra que ocorreu um fenômeno, né, o fenômeno é o seguinte, que nessa direção você tinha, você tinha uma contração, né, horizontal, horizontal, e essa contração, como é linear, né, você pode supor que ela é, sei lá, né, uma contração lambda, é, estritamente menor do que 1, e você tinha uma expansão nessa outra direção, né, tá, que também é linear, então você pode supor que ela é, uma expansão maior do que 1, certo? Então, significa o seguinte, né, então significa que conforme você vai iterando, então, né, já que é linear, essa contração aqui, né, no segundo iterado é lambda ao quadrado, no terceiro iterado é lambda ao cubo, né, então conforme, conforme você vai iterando, isso vai realmente tendendo para zero, a mesma coisa para cá, né, porque você vai olhar para o passado, tá, então de fato, então de fato você tem, né, essa, essa, é, você tem que aqueles quadradinhos, né, que apareciam, eles realmente vão ficando cada vez menores, tá, e isso é o motivo, um dos motivos pelo qual essa transformação é inversível, tá, você prova que ele é inversível, essencialmente porque, é, vocês sabem, né, se você pega uma interseção encaixada de conjuntos compactos, né, cujo diâmetro vai para zero, então ele só pode ter um ponto, tá, então daí sai que, essa transformação é injetiva, e a bi-jeção, a sobrejeção é parecida também, tá, então, então tá, então agora estamos num ponto que, é, então ele, então tá, então o problema, de achar, então as órbitas periódicas para o mapa de pânica resse, equivale a você achar as órbitas periódicas para o shift, só que isso é tremendamente trivial para o shift isso, né, se você parar para pensar, por exemplo, né, você, se você pergunta assim, bom, então me arruma um ponto fixo, ou seja, um ponto periódico de período 1, né, ou seja, um ponto que não muda, né, é meio fácil ver, né, por exemplo, se você pega, sei lá, né, você pega zero, né, você começa todo mundo, zero, 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 né, tanto faz, e aqui começa aqui, né, quando você, quando você aplica o shift, né, vai aparecer de novo, todo mundo zero, 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 né, a única diferença que ele vai ter shiftado por cá, né, a primeira coordenada, mas é a mesma sequência, então esse é um ponto fixo, né, a segunda, bom, tem outra também, né, você pode pegar, por exemplo, a sequência constante igual a 1, né, de novo, né, você aplica o shift, né, ela volta a ser a sequência constante igual a 1, a única diferença é que ele mudou mais ou menos de, o tempo zero mudou de posição, mas é a mesma sequência, certo, então pronto, então olha, já temos dois pontos fixos, né, para o shift, o que equivale a dois pontos fixos, para o mapa de pão em carreira, o que equivale a dois pontos fixos, ou duas órbitas periódicas, né, para a equação diferencial, né, por fluxo, tudo bem, mas a gente quer infinitas, como é que a gente faz? Bom, então você pergunta, tá, e agora um ponto periódico de período 2, né, bom, também não é difícil, basta você, por exemplo, pegar, claro, é óbvio que se você tem um ponto fixo, ele também, ele tem período 2, né, mas você quer um diferente, então diferente desses dois caras, você pode pegar, por exemplo, esse cara aqui, né, você pode pegar ele 0, 0, 1, 0, 0, né, o que vai acontecer, né, bom, quando você shiftar, né, quando você aplicar o shift, então você vai obter a mesma, né, a mesma sequência, né, sempre assim, a única diferença é que o primeiro termo, né, o zeroésimo termo, agora esse cara, então esse cara é diferente desse, é diferente, só que quando você shiftar de novo, né, então aplica, então de novo, você vai obter a mesma sequência, a diferença é que agora esse cara aqui vai ser o primeiro termo, e essa sequência assim, agora assim é igual a essa, né, então você obtém, então, um ponto periódico de período 2, mas é claro que esse aqui é um outro ponto periódico diferente, mas também tem período 2 também, né, porque se você shift ele de novo, shift ele duas vezes, ele volta a ser ele mesmo, então agora a gente tem, então, quatro pontos periódicos, né, o que equivale, então, a quatro órbitas periódicas diferentes, para esse cara aqui, e, bom, e você pode continuar, né, porque você pode, ah, bom, então, eu quero infinitos, então eu quero, sei lá, um cara de período 3, diferente desses aqui, então, tudo bem, então, por exemplo, você pode pegar esse cara aqui, né, por exemplo, sei lá, você pega 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, começando por aqui, né, então quando você shifta ele, né, de novo, né, ele vira a mesma, a mesma sequência, é, só que ele vem para cá, né, ou seja, esse cara aqui é o 0, termo da sequência, se você itera de novo, né, você, né, se você itera de novo, é, você vai então ter o mesmo cara, só que agora, né, ele está aqui, né, e, esse aqui é o 0, 0, e aí finalmente, se você shifta de novo, né, você vai continuar com a mesma, com a mesma sequência, só que agora o 0, é esse cara aqui, e agora essa sequência é igual a essa, então você obteve então, um cara de período 3, esse é um outro cara também de período 3, esse é um outro cara de período 3, né, bom, é, um dos usos desse chapeuzinho, é porque observa que eu estou repetindo aqui bilhões de vezes a mesma coisa, então simplesmente podia dizer, olha, quando você aplica o shift, né, esse chapeuzinho ele vem para cá, né, depois esse chapeuzinho ele vem para cá, aí finalmente ele vem para cá e volta a ser original, tá, então, então de fato, então na verdade se você quer então, uma sequência, quer dizer, um ponto, por shift, né, de período n, o que você faz, né, você simplesmente, simplesmente coloca, né, um bloquinho aqui com n, n elementos, né, de zeros e uns, e você fica repetindo eles, né, de infinito, né, então você coloca, sei lá, o chapeuzinho por aqui, né, no primeiro elemento, e aí se você iterar uma vez, ele vem parar para cá, duas, três, quando você iterar n vezes, ele vai vir parar aqui, no primeiro elemento, e aí vai voltar a ser a sequência original, e pronto, né, então, então agora, é, então agora, então o shift, né, ele tem infinitas órbitas periódicas, e portanto o mapa p, né, o mapa de pão e carreira também tem infinitas órbitas periódicas, e portanto o fluxo, né, tem infinitas órbitas periódicas. Só que você me pergunta, ah, tudo bem, né, mas, é, logo, quando eu falei, né, que, ah, apareceu, apareceu uma figurinha, essa que é a vantagem, né, o poder da teoria qualitativa, né, quando apareceu a figurinha, eu falei, olha, apareceu uma figura meio esquisita, assim, tipo, apareceu uma ferradura, uma coisa desse tipo, aí depois eu falei, bom, tá, tudo bem, vamos colocar ela linear, né, só para talvez ficar mais bonitinho, né, para a gente poder, fazer alguma continha e tal. Agora, repara o seguinte, você não precisa de fato mais que essa coisa aqui seja linear, porque, por exemplo, uma vez que, uma vez que isso aqui é uma imagem, né, então de fato, de fato, é, você pode de novo, né, pegar o invalente maximal, né, ele vai ter que estar aqui dentro desses iterados, por definição, né, tá, e você pode criar a função itinerária da mesma maneira, certo? A única, o único problema é que, por que que agora isso aqui é inversível, né, da outra vez eu usei a linearidade, né, para, para mostrar que de fato, né, o invalente maximal vai ser um punido de canto. O que eu falei? Eu falei, ah, porque você tem uma contração aqui de lambda, né, menor do que 1, né, e isso vai causar então que as coisas, é, decaiam. Só que é o seguinte, só que de fato, por exemplo, né, você quer ver a distância entre dois pontos do invalente maximal, a distância horizontal, né, entre dois iterados do invalente maximal, por exemplo, né, então o que acontece, né, o que acontece é que pelo teorema do valor médio, né, pelo teorema do valor médio, essencialmente, bom, isso aqui é, mais ou menos estou trapaceando um pouco, mas essencialmente isso aqui vai ser, isso aqui vai ser uma cota, né, uma cota para a derivada, né, para a derivada do mapa na direção horizontal, em algum ponto, né, vezes a distância, derivada do mapa PN, vezes a distância de x até y, distância horizontal de novo, né, imagina, certo? Só que agora pela regra da cadeia, né, pela regra da cadeia, isso aqui é menor ou igual, né, do que a derivada, né, a derivada ao longo da órbita, né, certo? E o que acontece é que como você tem essa contração, por mais que ela não seja linear, mas ela realmente contrai, então, ou seja, o que acontece no modelo, né, é que a derivada, né, a derivada nessa direção, ela é sempre menor do que 1 em todos os pontos. Então, na verdade, isso aqui vai ser estritamente menor do que 1, ou seja, menor do que um certo lambda aqui menor. Então, isso aqui também vai ser menor do que lambda, isso aqui vai ser menor do que lambda, e portanto, isso aqui vai ser menor do que lambda elevado a n. E, portanto, a mesma propriedade dos diâmetros irem para zero, você tem nesse modelo não linear, tá? Então, moral do história, né, moral do história é que, é, moral do história é o seguinte, lembra, né, quando você tinha a equação diferencial, né, os métodos para você encontrar infinitos órbitos periódicos eram analíticos. Se você troca um pouquinho a equação diferencial, você deveria, em teoria, né, refazer as contas para encontrar as órbitas periódicas. Só que aqui não, aqui, por exemplo, ah, se a minha equação diferencial me deu isso, e eu pego uma equação diferencial próxima, e ela me dá isso, só que ainda, né, com essa contração, a mesma coisa, a mesma conclusão tem. Então, não somente ele mostrou, né, de que, né, aquela equação diferencial tinha infinitos órbitos periódicos, mas também qualquer equação diferencial próxima, né, ou seja, para qualquer campo próximo, né, também vai ter infinitos órbitos periódicos. Então, ou seja, a infinidade de órbitos periódicos é uma propriedade robusta, né, tá, mas ainda, de fato, meio que por transitividade, né, do, do, da equação de conjugação, você tem o seguinte, né, então você vai ter, por exemplo, você vai ter por um lado, né, é, bom, não é difícil ver o seguinte, né, que se você tem essa propriedade aqui, né, e você tem uma outra propriedade, tipo, né, sei lá, tem um j, não é aquele j, vamos chamar de h, né, com q é igual a sigma composto com h, né, então simplesmente, já que esses caras são inversíveis, então simplesmente você compondo, né, a inversa do h com i, você vai ter então que esse cara aqui, né, ele também tem uma equação de conjugação com esse cara, simplesmente você, né, passa o h para um lado, i para o outro, e por aí vai, né, então significa o seguinte, na verdade o que você mostra, né, o que, eu sei que eu fiz essa conta meio, 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 só para as órbitas periódicas, mas na verdade, se você, se você pega essa conta, né, por exemplo, pega um, ou seja, o que essa conta mostra é que o i de pn de x, nada mais é do que o sigma n do i de x, né, a única coisa que a gente usou para mostrar que isso aqui era, né, que isso aqui era uma órbita periódica, é essa primeira igualdade, né, então na verdade o que está acontecendo, né, é que a equação, o itinerário, ele está pegando todas as órbitas, né, do x em todas as órbitas do p, e levando nas correspondentes órbitas do sigma, e portanto, se esses dois caras também são conjugados, né, então quer dizer então que as órbitas do q são levadas nas órbitas do p, né, por essa, por essa, por essa, por essa transformação, h composto com i na menos um, sei lá, né, então na verdade o que ele mostrou é que a dinâmica é a mesma, essencialmente, né, ou seja, a menos dessa, né, dessa conjugação. Só que, é o seguinte, só que, é, na verdade quando você quer dizer que ela é a mesma, também você não gostaria, por exemplo, né, que se você tem uma órbita periódica por aqui, né, você não gostaria, por exemplo, que a órbita periódica do outro cara fosse parar lá longe, né, sei lá, não seria muito legal, né, você quer que as coisas estejam próximas. então na verdade o que você tem que provar, né, o que você precisa provar, isso é verdade também, né, é que, é, essa transformação i, ela é um ômium, é um ômium. Na verdade, basta provar que ela é contínua, porque como, como ela já é uma objeção, né, e o espaço é compacto, né, então ela, ela vai ser um ômium morfísico, tá? Então, então se, então uma vez que você sabe isso, então de fato, o fato de, então, duas aplicações conjugadas por um ômium morfismo, né, tá, então isso sim vai dizer, então que a dinâmica dela é só a mesma, né, ou seja, há menos de uma mudança de coordenadas dada pelo ômium morfismo. Então, e isso, né, é o que o pessoal chama de estabilidade, né, ou seja, quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem um sistema, ele tem a dinâmica dele, né, e qualquer outro sistema próximo, né, ele vai ter a mesma dinâmica, bom, módulo talvez, né, uma mudança de coordenadas dada por um, por um ômium morfismo, tá? Bom, talvez a pergunta aqui seja, bom, é claro que, é claro que o quadrado aqui, né, ele tem uma topologia, mas a pergunta é, bom, e que topologia eu tenho, né, no espaço das sequências, né, que é o outro lado, né, para falar de continuidade, a gente precisa da topologia, mas isso não é difícil, é, você pode, você pode, é, bom, você pode dar uma métrica, né, para o espaço de sequência, simplesmente o seguinte, dizendo que a distância, né, entre dois, entre dois, é, entre dois, sequências, já que elas são só de zeros e uns, você pode, simplesmente colocar, por exemplo, bom, né, como sendo, é, como sendo isso, né, isso aqui vai ser uma métrica, bom, talvez se você quiser, você pode colocar também, isso aqui, tanto faz, tá, mas, isso aqui vai ser uma métrica, né, no espaço das sequências, portanto, você tem uma topologia, a, a, a cara da métrica, às vezes não importa muito, a única coisa que você tem que observar, é como é que a topologia age, né, na verdade é o seguinte, se você diz então que duas sequências, elas estão próximas, né, se somente se que acontece, né, por exemplo, se esse cara aqui, né, ele for zero, para n igual a zero, né, ele for zero, e esse cara for um, então aqui já dá um, então pelo menos você tem um meio, não interessa que apareça no final, né, então para ele, por exemplo, ou seja, para duas sequências estarem menores que um meio, o primeiro elemento delas tem que ser, tem que ser igual, e para estarem um sobre oito, né, os dois primeiros elementos, os três primeiros elementos, né, tem que ser iguais, né, então na verdade, ou seja, então duas sequências estão próximas, né, se somente se, né, existe um certo, bom, se somente se, as sequências, os termos da sequência são iguais, para n, entre algum n grande e um, né, menos n, um grande e um n grande, então seja, então dado o epsilon existe um n e tal, que isso aqui acontece, dado o n tem um epsilon, tá, então, então você tem uma topologia que, que, que torna então, né, esse, essa, uma topologia bem natural, né, que torna essa aplicação, o homeomorfismo, e portanto, agora você diz então, bom, que a dinâmica da P é muito, é muito simples, é a mesma, né, tá, da dinâmica do, do shift, só que, só que ele se deu conta de outra, ele se deu conta de um, um outro fenômeno interessante, né, que deu origem, né, ou seja, a coexistência desses óbitos periódicos com esse outro fenômeno interessante, né, dá origem, é, 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 a teoria, né, de sistemas, bom, chamados pelo Devane, esses sistemas caóticos, que acontece o seguinte, por um lado, a gente tem esses óbitos periódicos, né, elas estão por ali, estão, estão bonitinhas, só que, só que, uma vez com essa topologia, você observa que essas órbitas periódicas, elas são densas, por quê? Pelo seguinte, né, porque, você pega, você pega, por exemplo, exatamente pela definição, você pega, você pega, é, você pega uma sequência qualquer, pega um ponto qualquer, sei lá, zero, um, um, zero, zero, um, um, sei lá, zero, zero, pode botar um zero aqui, para não ficar parecido, sei lá, zero, um, não sei, quanto faz, qualquer um, não interessa, então, vamos colocar aqui, sei lá, vamos supor que aqui está o zero, e aí, o que acontece, eu te digo assim, ah, eu quero, por exemplo, uma, eu quero aproximar esse ponto por uma órbita periódica, com tamanho, por exemplo, um sobre 16, alguma coisa assim, um sobre 32, sei lá, então, o que você me faz? Você diz, ah, beleza, então, eu pego, por exemplo, essa, eu pego essa órbita periódica aqui, é zero, vamos lá, eu faço assim, eu pego essa daqui, e continuo, e começo a repetir ela, eu pego, eu pego esse, eu pego esse, esse bloquinho aqui, repito ele aqui, repito ele aqui, e vamos embora, então, o que acontece, tudo bem, isso é uma órbita periódica, porque a gente já viu, só que agora, ela está próxima desse ponto aqui, tudo bem, que aqui, aqui fica bem diferente, não tem problema, mas pelo menos, como isso aqui é igual, então, a definição da métrica, me fala então, que essas, essas duas sequências estão próximas, esses dois pontos estão próximos, ah, mas eu quero um mais próximo ainda, tudo bem, então, você quer mais próximo, então, por exemplo, a gente coloca aqui, um aqui, a gente coloca o zero aqui, só que agora tem um blocão aqui, um pouco maior, só que a gente vai repetindo esse bloco, né, então, agora, de novo, tem uma órbita periódica, está mais perto desse, desse, desse ponto, então, qual a conclusão, né, conclusão, então, que as órbitas periódicas, vamos chamar assim, de sigma, né, são densas, né, no espaço das sequências, né, as órbitas periódicas do shift, né, são densas, só que como esse itinerário é um homeomorfismo, então, agora, a observação é que as órbitas periódicas, né, do mapa de Poincaré, então, elas são densas, né, no, né, no invariante maximal, né, então, essa é a primeira observação, é, é outra observação não óbvia, né, nova, né, que, que, que é feita, né, ou seja, não só existem infinitas órbitas periódicas, mas elas estão meio que espalhadas por tudo que é canto, né, elas estão, então, tem órbita periódica por tudo que é canto, aí você pode se perguntar, ah, mas será que só tem órbita periódica, né, será que, né, sei lá, será que, então, porque talvez, né, talvez isso implique que a dinâmica é meio sem graça, né, porque se todo mundo é periódico, né, então a dinâmica poderia ser meio sem graça, só que aí o Ismail, ele observa, não, olha só, tem um outro tipo de, de órbita esquisita, que é a seguinte, aí ele, ele olha de novo, né, para essa construção e diz o seguinte, olha só, vamos supor, vamos supor que, vamos supor que eu quero, vamos supor que eu quero, por exemplo, ter uma órbita, né, uma sequência, né, tal que se eu shiftar ela, ou ela, ou se eu shiftar ela uma vez, né, ela vai estar próxima de qualquer ponto, pelo menos um meio, né, aí você diz, ah, bom, tá bom, né, vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar o zero aqui, vamos colocar um chapéuzinho dele aqui, né, e, sei lá, eu coloco o 1 aqui, né, por exemplo, né, então, das duas luma, né, ou, né, ou, é, eu posso colocar o que eu quiser para cá, na verdade, eu não preciso. Então, o que acontece, né, então, se eu pegar um ponto, né, ele começa com zero, aí pronto, estou feito, né, ele está, ele está um meio próximo desse ponto. Bom, do contrário, né, ele tem que começar com 1, aí esse cara vai estar longe, mas tudo bem, mas se eu shiftar, né, então esse cara vem para cá, e agora eu fico um meio perto desse ponto. Então, então, eu resolvi o problema. Agora, vamos supor que eu quero que ele fique 1 sobre 8 próximo, sei lá, alguma coisa assim, né, então, o que eu faço? Então, eu olho, bom, não tem muito jeito dele começar, né, ou ele vai começar assim, né, com um chapéuzinho aqui, né, ou ele vai começar, sei lá, assim, com um chapéuzinho aqui, né, ou ele vai começar assim, com um chapéuzinho aqui, ou ele vai começar assim, é, com um chapéuzinho aqui, assim, né, ou ele vai começar assim com o chapéuzinho aqui ou ele vai começar assim ou ele vai começar assim ou finalmente talvez ele pode começar assim com o chapéuzinho aqui então isso de novo é uma sequência e o que aconteceu? aconteceu o seguinte independente do ponto da sequência que é o peg ela tem que começar com algum desses blocos então simplesmente shiftando o tempo suficiente que você precisa para achar o bloco correspondente esse iterado vai estar próximo daquela palavra daquela sequência ah, mas agora se eu quero 1 sobre 32 tudo bem, agora vocês já entenderam mais ou menos o que você faz? você vai listando todos os blocos possíveis de tamanho 5 aqui certo? e bom, e aí shiftando essa sequência alguma hora você vai ter que parar no bloco correspondente certo? e eu posso continuar isso agora com blocos de tamanho 7 blocos de tamanho 9 por aí vai tá? então o que acontece? isso aqui é um ponto é um ponto que para o shift o que acontece é é o seguinte então isso é um ponto tal que para o shift se você pega então a órbita desse ponto né se você pega a órbita desse ponto e toma o fecho né então isso aqui dá o espaço de todas as sequências tá? ou seja, você tem um ponto que tem órbita densa ou seja, é um ponto esquisito que fica aí andando de um lado para o outro de um lado para o outro de um lado para o outro então que existe um ponto né lá no invariante maximal tal que né se você pega o fecho da órbita dele né isso aqui isso aqui dá o dá o conjunto todo então não só você tem órbitas periódicas densas mas você também tem uma órbita que é densa também isso aqui é chamado de transitividade ou seja, a existência a existência de uma órbita de uma órbita densa a gente diz que o sistema é transitivo tá? e aí para terminar né então só para resumir né então o teorema né que ele acaba mostrando né o teorema que sai daí né é que né o teorema né é que um é você tem infinitas órbitas periódicas né dois você tem que as órbitas periódicas são densas né no invariante maximal né oi três né você tem você tem a existência dessa 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 órbita densa P transitivo tá e o pessoal né tem um outro teorema o pessoal mostrou então que essas duas coisas né claro no caso que é compacta etc etc essas duas coisas implicam que P ele é sensível as condições iniciais que foi um dos que foi uma das definições que que sei lá que levaram o pessoal a chamar né talvez chamar isso tudo isso de um fenômeno caótico ou seja o que que é a sensibilidade de condições iniciais é o seguinte né então quatro quer dizer o seguinte que existe um delta né existe um certo delta com a seguinte propriedade né tal que pra qualquer pra qualquer ponto no invariante maximal né você você pega qualquer qualquer ponto no invariante maximal e pra qualquer vizinhança U dentro do invariante maximal qualquer uma sempre vai existir né vai existir um ponto nessa vizinhança ou seja tem um carinha aqui né tal que quando você itera os dois alguma hora eles se afastam em tamanho delta ou seja tem algum existe algum iterado né tal que é tal que a distância de pn de x a pn de y é maior que esse delta né ou seja quer dizer o seguinte quer dizer que não interessa quão próximo você começa né no presente mas eventualmente o futuro desses caras ele vai acabar mudando drasticamente depois eles podem voltar a ficar parecidos mas tem algum momento que alguma desgraça vai acontecer que eles vão ficar com comportamentos completamente diferentes tá e ah e não só né bom e a parte interessante que ele não só é pro p né e vale né e também pra todo q né pra toda transformação q tal que a única coisa que você precisa né é que a distância né c0 e a distância das derivadas né seja seja pequena né ou seja né desde que você tenha dois caras muito próximos né com derivadas também próximas né então né então todas as consequências aí vão ser vão ser satisfeitos tá bom a mensagem aqui é o seguinte né que em princípio o problema parecia ser bem difícil né de você criar né encontrar né órbitas periódicas mas esse mas esse essa ideia né genial do 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 introduzir a chamada dinâmica simbólica né torna o problema altamente tratável certo é claro que tem aquelas coisas pra provar né que é uma abjeção é um homomorfismo etc mas bom não é nada do outro mundo também é bom a parte mais difícil é ter ideia original né se chegar a esse tá então bom tá bom a história não para por aí né ou seja o ponto né que esse é o ponto inicial que leva o Esmail a entender que o que tá por trás né de o que tá por trás do entendimento né de um bom entendimento da dinâmica são essas propriedades de contração e expansão em direções complementares e isso é isso é o início então da chamada dinâmica hiperbólica né que bom que é um curso básico hoje em dia no doutorado de sistemas dinâmicos né mas que bom mas que deu origem a toda a toda bom a uma parte grande da teoria moderna dos sistemas dinâmicos seja o entendimento de como estruturas de contração e expansão te dão te dão informações sobre a dinâmica esse é só o começo tem muito mais informação que você pode tirar daí mas aí já é outra é outra história tá bom então tchau sim eu não sei se você entende direito a métrica das partes sequentes poderia expressar ela por favor é então por exemplo né então vamos pegar a distância bom vamos dar um exemplo né a distância por exemplo em 0 1 0 vamos colocar aqui sei lá 1 1 1 sei lá tudo faz né bom então o que que isso aqui vai ser né então isso aqui vai ser então é pra n igual a 0 né então a gente vai ter a distância né de 1 menos 1 mais aí vai aparecer 1 meio a distância de opa aqui tem não tem mais gente né vai aparecer 1 meio né que é 2 na 2 não de 0 a 1 né mais 1 meio né elevado na módulo de menos menos 1 né de 0 até 1 e aí depois vai aparecer outros termos né vão aparecer outros termos então pelo menos isso aqui vai dar o que né então isso aqui você vai ter então pelo menos é 0 1 meio vai dar 1 né certo tá só que o ponto é é só que o ponto seguinte como você tem 1 sobre 2 na n né então e lembra né esse módulo aqui no máximo 0 a 1 então essa série vai convergir tá então você tem não talvez eu tenha talvez eu tenha trocado aí o papel né acho que quando eu falei 1 sobre 8 eu devia ter falado 1 meio né eu acho é é mas oi ah eu não botei o módulo ah então peraí então deixa eu colocar de novo então ah talvez é isso que tá ah talvez eu esqueci disso aqui então é na verdade é assim é é ah eu esqueci esse módulo tá não não é como módulo aí sim aí a série fica convergente não tem problema nenhum é mas você vê por exemplo que é é fácil estimar né quanto quão próximo tá de acordo com de acordo com quantas casas são iguais né tá é no fundo é isso que importa pra você fazer as contas tá mais alguma pergunta não então tá então obrigado obrigado Obrigado.